Só nós mulheres sabemos o quanto é difícil passar o dia todo com o sapato apertado que aperta os dedos e o calcanhar. Mas para você não sofrer mais com este problema, eu te convido a conhecer a Usaflex. Uma loja que tem a proposta de levar até você calçados femininos modernos, extremamente confortáveis e flexíveis. Neste mês você não pode perder o bazar de inverno Usaflex. Toda loja com descontos imperdíveis. Aproveite! Usaflex está aqui no Center Vale em Taubaté no Via Vale Garden Shopping. Vem!